Estamos de volta e gente, tem coisa mais gostosa do que aniversário de criança. E se o tema for circo, então melhor ainda. O herdeiro de Ariane com o empresário e vice-prefeito de Nova Odessa, Oscar Begrin, ganhou uma super festa na Madeira Eventos. Respeitável público com vocês, Grand Circo de Oscarzinho. Respeitável público, hoje é dia de espetáculo aqui no Madeira Eventos, o aniversário de um aninho do Oscarzinho, filho de Oscar Begrin e Ariane. Programa Máxima, claro, não poderia perder esse grande evento para mostrar para vocês. Vamos ver. Estou com a titia Sarita, tia do Oscarzinho, que está fazendo um aninho hoje. Sarita, linda festa e um tema bem bacana, colorido e alegre, que é o circo. Dizem até que dá sorte, né, fazer de circo o primeiro aniversário da criança. O que você achou da ideia? Eu achei muito legal, é cara de menininho, achei circo, sabe? E parabéns para o Oscarzinho, meu sobrinho querido, que ele tenha muitas felicidades nessa vida que vem maravilhosa pela frente. Que as priminhas dele estão pulando atrás, vibrando sempre com eles, que ele espera que ele cresça logo para poder brincarem juntos. Como é que é a relação? Elas gostam, tratam como bebezinho, caçulinha da família, como é a reação dela? É como nenenzinho ainda, não interage tanto porque é outra fase, né? Mas adoram, priminho querido. Estou aqui com a Lurique, que também é vovó de primeira viagem, está com a Sofia, super fofa no colo, a Sofia que fez quatro meses. E hoje é aniversário de um aninho do Oscarzinho, que é seu sobrinho, Neto, né? Que recadinho que você manda para o Oscar, para a Ariane e também para o Oscarzinho nesse dia tão especial. É um casal maravilhoso, meus sobrinhos. E o Oscarzinho, ele é um ser de luz, nossa, que é muito legal. Ele é apaixonante também. Então eu mando toda alegria para ele, que esse ano seja um ano só de pegar, mexer, ver tudo. É como eles gostam, né? Atividade sempre. Sem dúvida alguma, a gente vai curtir um pouco desta linda festa que está acontecendo aqui no Madeira. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, como vocês já puderam acompanhar um pouquinho, hoje o tema aqui é circo. Estou com a Cláudia, que faz parte do circo há muitas gerações. Ela é a proprietária da companhia do circo, que é quem está fazendo esse grande espetáculo aqui hoje. Cláudia, primeiro eu quero que você conte um pouquinho a sua história, quando você resolveu montar a companhia do circo. Certo, bom, a minha história vem do circo mesmo, né? Somos de uma família tradicional, da oitava geração, e nasci no Tiani, viajei o mundo inteiro com o circo, e aí nós resolvemos parar de circo, né? E aí a gente falou, o que a gente vai fazer? O que eu sei fazer é circo. Então vamos trazer o circo, esse circo bonito, né? A família, a tradição. Falando um pouquinho sobre essa equipe maravilhosa, eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo, o que é da companhia do circo aqui hoje, para as pessoas terem noção do que vocês podem oferecer numa festa. A companhia do circo, ela é uma escola de circo, né? Onde nós damos aulas de circo, tecido, trapézio, camelástica, e fazemos toda essa parte circense. Pensou em circo, pensou em companhia do circo. Então as barraquinhas com a alimentação do circo, né? E hoje tem espetáculo aqui também, né? Qual que é o espetáculo? O espetáculo é um espetáculo tradicional de circo com o palhaço Bombrilzinho, que é neto do famoso palhaço Bombril, que tinha um grande circo que era patrocinado pela Bombril há muitos anos atrás. Então é um circo mesmo com a família, os acróbatas, uma labarista, apresentadora. E a magia do circo é sempre encantadora para todo mundo, independente da idade, né, Cláudia? Com certeza. Geralmente quem nos contrata sempre pensa na criança, né? Só que no final quem se diverte de verdade é o adulto, né? Quando você olha o rostinho dele ali rindo, vendo o palhaço, vendo essa coisa maravilhosa do brilho, eu até me arrepio toda lá. E você vê que o adulto volta a ser criança mesmo, né? E no final ele sai, nossa, quanto tempo eu não ia no circo, não via um circo de verdade, né? E essa diversão a gente vai continuar acompanhando aqui no programa Máss. Vamos dar mais um giro. Bom, gente, aniversário de criança, de um aninho, o Oscarzinho tá aqui, ó, curtindo super a festa. A gente veio aqui brincar um pouquinho com ele, afinal de contas, hoje a festa é dele, né? Bem, agora próximo a esse painel, lindo painel de fotos do Oscarzinho, que traz aqui um pouquinho da vida dele, desde o comecinho, os avós, a Célia e o Divino. Pra vocês, como que vocês podem expressar esse momento tão importante, primeiro aninho do Oscarzinho? Nossa, não tem nem como expressar, viu? É uma alegria, muita alegria mesmo. E ainda mais a gente só tem ele de... Eu nunca tive, assim, menino, né? Só menina. E ela, as meninas também, teve só meninas. Então ele é o primeiro neto, o homem, né? É o príncipezinho da casa. É o príncipezinho, é verdade. Mas é um amor, é uma graça, é tudo de bom ele. Chegou na hora certa, muito bom mesmo. E você, vovô, qual é o sentimento nesse momento tão especial, primeiro aninho do netinho? Ah, é vovô coruxa, né? É cada dia mais só alegria com o netinho, né? É o primeiro netinho, tem duas netinhas. E esse é o primeiro netinho, então é só mil maravilhas. Eu mando um recadinho pro Oscarzinho nesse primeiro aninho, que daqui a um tempo ele vai assistir e vai entender. Ah, mil maravilhas pra ele, que Deus dê muita saúde pra ele, pra gente conviver o resto da vida da gente, amando ele. É, muita saúde, paz, tudo de bom pra ele, que seja eternamente tudo isso de bom pra ele mesmo. Bem, estou aqui com a Daiane, que além de tia do Oscarzinho, também é madrinha. Daiane, como que você recebeu o convite da sua irmã pra ser madrinha do Oscarzinho? Porque eu acho que candidatas não faltavam. Bastante! Eu adorei, ela é uma irmã muito especial. E além de tudo, foi um presente de Deus, ele nasceu no dia do meu aniversário, dia 3. Então, isso serviu bastante também, ajudou bastante pra eu ser a madrinha dele, ser a escolhida. Qual é o sentimento da madrinha, assim, hoje, pro Oscarzinho nesse primeiro ano? Ah, é como se fosse... Ele quer falar, viu gente? É como se fosse um filho, ele é muito agitado, muito alegre, ele é uma delícia. Adoro ele ficar com ele. E ele quer brincar, gente. Vamos deixar, vamos passar ele pra cá. Pode soltar. Daiane, como é que é o dia a dia da madrinha? Vê ele todo dia, se joga no chão, brinca, como é que é? Todos os dias. Todos os dias. Não tem como ficar um dia sem ver ele. Já dá um carinho. Eu quero ver ele toda hora, se puder. Bem, a gente já falou com o vovô, com a vovó por parte de mãe, agora é hora de falar com a vovó por parte de pai. Salo, ah, um ano do Oscarzinho. Como é que tá o coração da avó agora? Ah, foi um ano maravilhoso, cheio de muita alegria. O Oscarzinho é um netinho muito especial. Olha, não tenho palavra pra falar, ele é uma graça, é um sonho. Como foi que eles escolheram dar o nome do avô, o Oscar, pra ele? Como que vocês receberam essa surpresa? É, nome do bisavô. Bisavô, é verdade. Ah, foi uma homenagem que meu filho fez pro pai, né? Colocando o nome do bisavô. E ele ficou muito, meu marido ficou muito emocionado. Gosta, olha, a gente adora esse menininho. Ama muito. Agora sim, vamos falar com os pais do aniversariante. A gente já circulou pela festa, conversou com várias pessoas, já até brincando com o Oscarzinho ali, viu? Ai, que bom, ele já tá todo suado, ele é assim mesmo, gosta de brincar, de pular, de se divertir. Então, eu acho que é isso que ele tá fazendo na festa dele, graças a Deus. Ariane, como que você pensou que o primeiro aninho do Oscarzinho seria comemorado com o tema de circo? Muito acertado, por sinal. Bom, primeiro, o Oscar, o primeiro ano dele foi de circo, mas até então não sabia, foi depois que eu comecei a falar sobre circo, que seria circo, que eu queria circo, que a mãe dele acabou falando que o dele foi circo, então que legal, achei legal. Mas ele é muito feliz, o Oscarzinho, ele é muito espontâneo e reza a lenda que circo também, sendo o primeiro aninho, ele vai ser feliz a vida inteira. Então, eu acho que é isso que a gente espera de um filho, né? Eu acho que é ser feliz a vida inteira, eu acho que nada mais importa, sendo feliz, sendo saúde, eu acho que é isso que a gente quer para os filhos e eu acho que é isso que tem que ser. E falando um pouco sobre a festa, há quanto tempo preparando esse evento, que a gente vê que tem carinho em todos os detalhes? É, eu quis todos os detalhes, ter a carinha dele, ser do jeitinho dele, e foi um ano, né? Foi desde que ele nasceu, comecei a falar e ver o que seria, o que não seria, e eu acabo deixando sempre para a última hora. Então, na cabeça já tinha tudo, porém, na prática mesmo, faz uns 4, 5 meses. Mas graças a Deus deu certo, a Juliana Pinheiro estava junto com a gente e deu certo. E você, participou também de alguma forma ou só palpitou de longe? Palpitei de longe e participei bem pouquinho, as garrafinhas foi tudo eu que fiz. Então, também tem a mão do pai, não posso dizer que ela jogou. Tem um pouquinho da mão, sim. Tá certo, bom gente, queria agradecer vocês terem aberto as portas da festa de um aninho do Oscar para a gente, é um prazer estar aqui, poder acompanhar esse momento tão especial. Eu que faço parte da vida dele já faz um certo tempo, acho que eu fui noivado, casamento, enfim, a gente agradece mesmo de verdade. Eu acho que já te falei e é um acompanhamento que dá uma honra para a gente, a gente gosta muito de vocês e vocês são sempre queridos. Obrigada, parabéns, meu Oscar. Obrigado a vocês. Obrigada, parabéns. Obrigada, parabéns. Muito lindo, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, porque por hoje é só. Nas próximas semanas vocês vão ficar com os melhores programas do ano e em 2014 voltamos com mais festas, baladas e agitos para vocês. Beijos e até lá. E aí E aí E aí 45